Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal, hoje vou aprontar. Então eu falei, eu tava terminando de gravar os vlogs reais, eu falei não, eu vou gravar um vlog também pra vocês acompanharem o final de semana, vou aprontar, quero mudar, então eu estou indo no salão aprontar. O que eu vou fazer? Comenta aqui que vocês acham, para o vídeo, comenta aqui, bom, se bem que eu não sei se vai estar na... Não vai estar na capa. Mas comenta aqui já o que você acha que eu vou fazer no cabelo, já se inscreve no canal porque a gente tem muito conteúdo de moda aqui, muito conteúdo maravilhoso. Temos cupons da Renner, cupons da Amaro, cupons da It Brand, só coisa linda, só coisa chiclas para vocês. A gente fica bem juntinho lá no Instagram, vocês ficam sabendo tudo antes, então a gente conversa mais lá. Vamos lá me seguir e vem conferir o vídeo que vai ser bem legal. Gente, já estou aqui no salão e estou com muito medo. Gente, eu não consegui filmar porque não deixaram eu filmar, mas aqui está o meu cabelo, chicos, eu amei. Na hora que ela colocou o meu cabelo, eu falei, eu me arrependi. Mas aí teve corte. Mas aí o maravilhoso cortou e ficou perfeito e é isso que eu queria, era isso que eu queria, exatamente isso. E agora eu sou com a Bícola, não, diga oi. Comenta aqui se você lembra deles. Ô produção, coloca aí o pedido de casamento para todo mundo ver de novo. Por que eu não? Tomou bonito. É a Bícola, lindo. Fui aí, produção. É a casa com o bico? Gente, eu quero. Ai, gente, eu não sei reagir. Ai, que lindo. É que eu não deu para ajoelhar. Eu quero. Ai. Eu não sei o que é o dedo. Esquerda. Aqui ou não? Sim. É. Eu estou chorando. Cabe? Meu dedo está inchado. Cabe? Cabe. É esse mesmo? É, é a esquerda. Mentira. Não. Ei. 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 O que vocês acharam? Do quê? Eu chorei e a Bia ficou horrível. E o cara fumando atrás? É, a gente está nozinha. E eu falei com ele. Você pode não aparecer na foto, não sei o quê. Você está nozinha? Mas como ele não aparecia? Ele estava atrás. Para, meu não. Ele estava atrás. Ele é o quê? Você joga do barco? Não, mas pode ver na foto. Ele faz pose ainda. Ah, ele faz pose ainda. Ele faz pose. Ele botou o Juliette e fez assim, ó. Pera. Está com um... Timer. Timer, vai. Aê. Eu vou sair, hoje eu vou sair na... Deixa a Júlia mesmo. O que é o Juliette? O que ele fala, Juliette? Tem algum motivo? O que é o Juliette? É o óculos. É o primeiro ou um óculos? Ah, eu achei que era a menina do BBB, não é? Não. Não, e ele ainda falou assim, quando eu fui filmar, eu comecei, porque acho que o nosso código, o meu, quando eu não era assim, é... Tira uma foto. Tira uma foto. Tira uma foto com as duas coisas. Não, e eu filmando e com a foto dele, aí eu tipo, tira mil fotos, e aí? Aí eu comecei a falar, ele está filmando. Ele está filmando. Aí eu não, ele está filmando? Aí foi que ele pediu. Aí foi aquilo. Foi isso que vocês viram. Comenta aí se vocês gostaram, mas a Biga ainda não casou. Eu sou a sobremesa? Eu vou casar antes. Macadamia com os gostos de não, não é? Dois macadamia com os gostos de não, não é? Então, gente, estamos no Japa, mas eu não vou falar o nome, porque quando eu patrocinar eu não falo. E aí, é isso, estamos comendo. A Biga já está vacinada, porque ela é do grupo de risco, e logo tudo está dentro. Não, não é que eu estou do grupo de risco, eu sou profissional da área do... Ah, é. A Biga é psicóloga. Contratem a Biga. E grupo de risco, né? É, a Biga é os dois. Duplamente. Contratem a Biga, gente. Psicóloga, super conceituada, tem mestrado. Você tem mesmo? Pós-graduação de escola, terapia dos canabíticos. Vou deixar... Estou falando sério agora. Deixar o contato da Bia aí, ela faz consulta online, para quem quiser, na pandemia. Contrata a Biga. Necessário, gente. Olha, ainda só os mentais de vocês. Isso mesmo. Ela cuida da Biga. E é isso, ok? Quem quiser contratar o Nanão, para ser o quê? Palhaço. E o Gilmer Videomaker? Pronto, é isso. E eu, para representar as marcas, se você não sabe, eu sou parceira da Renner, além da Maru, 15... Qual é o nome do meu pão? Aline 15. Para. Vai lá, para ter 15% de desconto no site da Renner, isso é exclusividade. Compras. Isso é algo que nunca existiu, nunca existiu. Mas vale até dia 31 de maio. Ela conseguiu o pão exclusivo, só até o dia 31 de maio. Compras acima de 150 reais. Isso aí. Aline 15, tá? E se vocês comprarem muito, a gente vai ter desconto para sempre. Então comprem muito, quem sabe, né? Aham. O que aconteceu aí? Aham. Aham. E contratem o Gilmer para fazer vídeos. Olha, olha essa cutis, pessegada. Olha essa... É a Bia que cuida dela, viu? Olha como ela tá. Quem botou o Botox? Ah, o Gilmer foi botar. Vamos mostrar, gente. Pera aí. Mostra o testão, bem budo. Não tá com resultado ainda. Não, levanta a sobrancelha. Tô levantando. Levanta a sobrancelha. Ó. Que chiclos. Ele tá chiclos, gente. Tá duro. Tá duro. Tá vendo? Eu preciso fazer o meu. Você fez também o Botox? Tá precisando. Você também tá precisando. Ah! Eu vou refazer o meu. É a partir dos 25 anos. Você já tem 26, querida. Você tem 27. Você tem 27? Bia, 27. Tá velha, hein? Quantos anos eu tenho? Comente aqui. E o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo o seguinte. A gente tá inconformado. Vem cá. É? A gente tá inconformado. De um mercado cobrar 84 reais numa garrafa de casuleiro. E você paga? E aí, 50. Aham. Essa garrafa que ela tá 50 e custa 33 mais ou menos. E ele vai ficar até amanhã pesquisando o preço. Não. Aí eu tô entrando no aplicativo Zé Delivery. Porque ele acha que é mais barato. Patrocina a gente. Zé Delivery. Porque ele acha que é mais barato. Eu acho não. Com certeza é mais barato. É isso, gente. Então... Só pra confirmar. Caração. Aqui, ó. Charlyze. Vou comprar um Charlyze. Esse aqui é um vinho francês. Coisa? Olha quanto que tá aqui, ó. 69 no Zé Delivery. 84. Prefiro pedir no Zé Delivery e receber em casa. Gelado. Você paga... Paga? Aqui, ó. O construtor. 39. Faz. Tem certeza? Então vamos. Viemos pra casa tomar uma. Ou duas. Ou três. Saúde. Vamos fazer um chin-chin. Quinto. Põe a musiquinha aí. Chee-chee. Dormi três, quatro horas essa noite. Graças a... Que tá indo ver o negócio de trabalho. E aí a gente vai direto... No Morumbi. Fazer um lance lá de uma gravação que a gente tem que fazer. Que eu não vou contar. É surpresa, né? Uma boa surpresa, hein? É. Estamos aqui no bairro do Morumbi. Vendo cachorros. E... Eu vou no shopping. Pode ser que eu mostre alguma coisa pra vocês aqui. Então fiquem ligadinhos. Do anos depois... Saímos do shopping. Conseguimos gravar vídeos de looks no provador Dia dos Namorados. Que vai ao ar quarta. Esse vídeo de agora tá indo ao ar não sei quando. A linha de edição... Se vire... Produção... Produção... Ou... Produção... Produção... Estamos indo pra casa comer. Porque a gente... Nossa... O que o Meio queria comer lá. Eu falei... Ah não, vamos comer a noite fora. Agora a gente come em casa. A noite a gente come fora. Preciso descansar. Dar uma descansadinha pra editar meu vídeo. Que eu quero soltar amanhã. Que é domingo. No canal. Pra aproveitarem o cuponzinho. E aí a noite a gente sai pra comer o hambúrguer. Que o Câmara vai pagar. Ah! Eu falei que hoje eu ia pagar. Porque ele pagou japas. Lanchos. É? Ah. É? É? Viemos comer o hambúrguer. Todo hambúrguer. Todo hambúrguer não bebe. Te explica. Que o meu não bebe. Já mostrou o hambúrguer. Feliz? Nossa, tô muito feliz. Tô muito feliz. Na Brado Point. Isso aqui é Catupiry. Banano. Paganóis. Como é que chama? Brado Point Paganóis. Aquela assim. Hello! Estou sem maquiagem. Aparecendo no domingo. Pra falar que eu não me orgulho de estar aqui. Por quê? Eu tenho que fazer um monte de coisa. Tenho que gravar vídeo. Pra uma publi. Eu tenho que colocar os links no vídeo de looks reais de amanhã. E tenho que... Tem outra coisa que eu preciso fazer. Eu não tô lembrando. Aí o Kilmer também precisava editar vídeo. Ele falou assim. Vamos assistir um filme agora? Vai e vamos. Porque é necessário dar uma relaxada. E a gente não ia trabalhar hoje e vai. Então nós vamos assistir um filme. Chama O Poder e a Lei. Do Amazon Prime. Eu já falo pra vocês se é bom. Né? Isso aí. É com Matthew McConaughey. E... Quando eu for gravar. Eu mostro pra vocês. Porque aí vocês podem ver os bastidores. De uma gravação. Inclusive a galera que tá no CF, né? Vai assistir mais coisas. Mas é que eu tô no YouTube agora. Ótimo. Então eu fico aqui. Quem quiser. Quem quiser me... Entrar no meu Close Friends. No meu CF. Do Instagram. Primeiro você precisa ir lá no Instagram e me seguir. Porque se você não me segue. É que você tá perdendo muita coisa. Ah, mas Aline. Eu não tenho Instagram. Faça. Porque hoje em dia, gente. O Vita que é grátis. Não. É grátis. É onde você consegue salvar as inspirações. Gente. Eu falo pra vocês. Salvem meus posts no Instagram. Porque aí você fala. Putz, Aline. Tem um monte de gente que fala assim. Ah, Aline. Aquele look que você usou. Se você for lá no seu salvo. Colocar uma pastinha lá. Minha. Com os salvos. Que você salvar dos meus looks. Você já vai ter lá. Falar. Putz, Aline. Usou talvez. Ah, eu vou lá. Na pasta que eu salvei. Então você entra no seu Instagram. Vai lá nos looks que você salvou. E você olha. Olha aí a vantagem. Fora que se você tá no meu Close Friends. Você pode ver as coisas mais exclusivas. Entendeu? Eu vou postar algumas coisas bem mais exclusivas. Pra quem tiver lá. Tá? Então vão lá. No meu Instagram. Aqui embaixo. Aline Bosco. Vão lá me seguir. Que vale muito a pena. E você sabe das coisas antes. Porque. Quando saiu o desconto da Renner. Eu anunciei primeiro no Instagram. Então. Quem tava lá. Conseguiu já. Comprar. Né? Comprar. Então vai lá. E outra coisa. Se você quer entrar no meu Close Friends. Só até sexta-feira. Tá? É. Você tem que postar. No seu story. Um print do meu Instagram. Me marcar. Aline Bosco. Escrever. Menota. E tem que ficar lá. Com o perfil. Tem que estar com o perfil aberto. Senão eu não consigo ver. Gente. Não adianta me mandar por DM. Tem que postar no seu story. E ficar lá 24 horas. Pra eu conseguir ver. Porque nem sempre eu consigo ver na hora. Então tem que ficar lá. Até eu conseguir ver. Pelo menos as 24 horas. Com o perfil aberto. Pra eu conseguir incluir no meu Close Friends. Ah. O que que vai ter de exclusivo? Às vezes eu tô na loja. E posto uma coisa que ninguém. Do Instagram. Nem tá aqui do YouTube. E vai ver. E você consegue ver antes. Tá? Então. Vai no super a pena. Bastidores. Bastidores. Vai lá. Acabamos de ver o filme. Fala o que você achou. Muito bom, hein? Até que enfim ela escolheu um filme que presta. Mentira. Eu escolho um monte de filme que presta. É sim. É sim. O Rogai por nós fui eu. Deus tá vendo, viu? Ó. Ele tá vendo. Gente. Muito bom. Chama o Poder e a Lei. Tá no Amazon Prime. Agora eu vou me arrumar pra gravar. Eu vou editar um vídeo pra amanhã. Então. Vamos lá. Já estou aqui. Prontíssima. Para fazer uma gravação. De uma publi. Que depois eu vou falar para vocês. Queridas. Agora ela da Oropod. Com meu cabelinho. É. E é isso. É isso, gente. Que o Meristar e é uma das luzes. É. E deu risada. E é isso, gente. Vamos lá. Em comemoração. O que? Ninguém sabe. Ninguém vai saber. A gente não pode falar. É algo bom. Aqui é algo bom, hein? É. Vocês. Seguidoras. Chiclas. Venham ficar chiclas com a gente. Sai. Gente, são três da manhã. Três e dezessete. E eu acabei o vídeo agora. E o Cumer tá editando o vídeo dele. Olha, gente. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Mas tamo aqui. Por quê? Porque eu amo. Porque eu não tenho chefe. Meu chefe sou eu. Porque eu ganho mais que meu chefe agora. Que é você. Né? É. Fizemos as contas hoje. É. É isso. Que o Cumer tá aqui editando. Só aparece a sua cabeça. Gente, eu vou terminar o vlog por aqui. Porque já tem bastante conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham aproveitado. Desconto da Renner. Vamos pra uma musiquinha de fundo? Vamos, ó. Olha, parece só uma cabeça aqui. Olha que engraçado. Que medo. Deus é nosso. Gente, deixa um joinha. Se inscreva se for novo por aqui. Tem muita diversão. Tem muito cupom. Tem muitas dicas. Vai no meu canal do Telegram. Vai no meu Instagram. Que a gente fica junto. Vocês ficam sabendo tudo antes. Vai na casa dela almoçar. Vai. Vai comer cocrete. Ó, toda vez que você for na casa de alguém. Você leva comida, tá? Se for na minha, leva duas vezes mais. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tchau. E deixa o joinha. E se você não é inscrito e tá vendo, se inscreve, né? Isso aí. Por que é só assistir e não se inscrever? Clica no inscrever pra não perder os próximos vídeos. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.